A Água do Céu Não se preocupe, está tudo bem A folha da Água Estrela vai nos proteger Desculpa Ali, olha A Água do Céu faz o som de água dançar Puxa, Rubi, mas tem muita água do céu descendo É a Água do Céu, dentuço Ela vai continuar caindo até cansar Bom, pelo menos as cavernas secretas nos protegerão do garra vermelha, o que é bom Já que prometi aos seus pais que ficaríamos longe do garra vermelha É, esta noite ficaremos sequinhos também Olha Os dentes de pedra estão pingando Vamos ver Agora a sua cauda está pingando Tenho que fazer isso parar Espera, não Ah, não Agora eu nunca vou dormir A Água do Céu caiu durante a noite toda Caiu, caiu É, eu até poderia gostar da Água do Céu se não fosse tão molhada Bom, Petrúcio O Círculo Brilhante já saiu Então vai secar tudo Não vai, Saura? É melhor mesmo Minhas folhas estão ensopadas Ei, essas folhas não são só de vocês, seus cabeçudos Não, não, não Por aí Essas árvores e estrelas de vocês não são de vocês Muito obrigada, Rubi A sua voz alta assustou aqueles cabeçudos De nada, pataçaura É sempre bom ter árvores e estrelas para comer Olá, meus amigos Meus amigos, olá Oi, Rubi Oi Aí, Dentuço O que foi? Não é nada demais Só preciso achar uma nova caverna para morar Ai, sempre tem algum problema com a caverna do Dentuço É, é, é Nem sempre, Rubi e eu estamos muito felizes Porque nossas famílias nos deixam morar nas cavernas secretas Aham, principalmente com garra vermelha e as bocas nervosas Assustando todo mundo no além misterioso Dentuço, qual é o problema da sua caverna dessa vez? Goteira É uma caverna, o que é que isso tem de mais? Vamos, eu vou mostrar A água começou a descer durante a grande água do céu de ontem à noite Eu também não consegui dormir com o barulho da goteira Não, não, não Ontem à noite foi bem pior É, mas haveria menos água se o Dentuço não tivesse feito aqueles buracos Aham, é, então eu pensei que nós poderíamos explorar e procurar uma nova caverna Explorar as cavernas secretas? Eu não sei não, Dentuço Vamos lá, vai ser divertido Uma aventura é tão legal, é tão legal, é tão legal Numa aventura quero entrar e uma bela caverna achar Será que vai haver por lá bichinhos no escuro a me olhar? Será que vão tentar me pegar? Acho que não Vamos cavernas procurar Nos divertir Vamos banhar E pode crer Tem mais pra ver Uma aventura você quer Se você quer Tem que saber Uma aventura boa Só faz bem A gente quer ir com você Também Queremos ir com você Também Escuro demais Voltando agora Eu acho melhor ir por ali Certo Mas o ar é mais fresco daquele lado A gente devia ir por ali Dá pra ver bem melhor Espora Bom trabalho É legal Se formos por onde podemos enxergar Podemos ver pra onde vamos Saura? É, pode ser Tá, então vamos por ali O B Você também disse o que eu disse Mas como você fala alto e é maior Eles obedeceram Se eu falar alto Todo mundo também vai me ouvir E isso seria bom Tá bom Deixe que o alto não seja alto A ponto de assustar a todos Como o Garra Vermelha? É Como o Garra Vermelha O Garra Vermelha Essa caverna é muito pequena E o chão dessa caverna é muito duro Que cheiro esquisito Não desistam ainda Tenho certeza que acharemos uma boa caverna Boa caverna? Eu acho que isso não existe Ei, pessoal Precisam ver isso Era isso que queria nos mostrar? Acho que dá pra todo mundo Venham comigo Puxa, que lugar é esse? É a caverna das várias vozes Escuta Olá 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 Puxa, faz eco É, e esse é dos grandes Aúga 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 Oh, não O que foi isso? Puxa, isso que é arrosnado, pata saura É, até eu tô impressionada Ah, agora eu pareço até grande É, é, é Se eu consigo falar alto aqui, Rubi Você pode me ensinar a falar alto no Vale Encantado? Você acha que eu falo alto porque eu sou maior que você Mas se você fosse maior, você falaria mais alto também Só que não seria alto o suficiente pra você Então você pode me ensinar a falar alto, por favor? Acho que eu posso tentar Eu vou muito bem Bem, bem Uhul 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 Árvora Estrela Árvora Estrela Árvora Estrela Sabia que essa gritaria toda está me dando sede E fome também Nem olha pra mim Lá fora no Vale eu vi um nenho cheio de zumbis fedorentos que talvez você goste Puxa, que boa ideia Então vamos Obrigado, Petrúcio Aqueles zumbis fedorentos eram apimentados Mais gostosos É, eu não quero ouvir detalhes, mas não há de que Então quem está pronto pra explorar mais cavernas? Ainda estamos comendo, dentuço Vocês dentes chatos demoram muito pra comer, poxa Ai, dentuço, por que você não vai na frente? A gente te alcança Boa ideia, Littlefoot Ah, 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 cadê Rubi e a Pata? Pata Saura, eu andei pensando e eu acho o seguinte Pra falar alto, você precisa se sentir grande por dentro, então se pensar alto, você também pode falar alto Posso pensar em coisas altas, como aquela árvore É, é alta Ótimo, então seja árvore Eu não posso ser árvore, não, não, não Mas pode fingir que é tão grande quanto a árvore, não é? Ah, fingir Ah, é, eu sou uma árvore Isso aí, agora que está se sentindo alta, fale alto, assim Sinta o ar todo em você Abre os braços pra dizer E você até pode sentir Algo novo em você Posso falar Alto pra cantar Bem alto como a montanha Sim! Bem mais alto ainda Estou falando alto Vamos tentar mais uma vez Enche o peito e vai ver Você vai se orgulhar E bem alto cantar Estou falando alto Você está Alto como a árvore ali Como a árvore, sim Alto como a montanha Alto, bem alto, sim Alto mais alto ainda Mais alto assim Fala alto, sim Obrigada, Rubi Olá, meus amigos Meus amigos, olá Oi, Rubi Patassaura? Posso comer um pouco de árvore, Estrela? Ah, claro Peraí Tá tentando falar diferente, Patassaura Sim, eu estou Sim, sim, sim Ah, digo Sim, Saura Eu me sinto alta agora e vou falar alto também Seria mais convincente se fosse um pouquinho mais alta Um Tila será mais alta Pessoal 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 Adivinha só Achei uma caverna pra gente morar Vamos, vocês têm que ver Puxa, Dentus Ela é muito bonita É, pra uma caverna Vocês não adoraram? E o melhor de tudo É que é sem dentes de pedra Parece que tem mais alguém nas cavernas secretas É, só tem um jeito de descobrir quem é Aquele buraco que o Spora fez está bem maior Aquele lá é o misterioso além Oh, não É um garra vermelha As bocas nervosas Vamos, eles não podem ver a gente aqui Nós não podemos deixar os dentes afiados ficarem aqui Não, não, não Não fale alto agora, pataçaura Não, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 Rápido, por aqui Como vamos tirar os dentes afiados das cavernas secretas? Bom, nós não podemos levá-los em direção ao grande vale Eles têm que sair por onde entraram Isso aí, Spora Depois podemos usar os cipós para puxar as pedras e fechar a abertura Ah 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 Gente, e agora? Acho que Rubi e eu podemos atrasar o Garra Vermelho enquanto vocês buscam ajuda. Atrasá-lo? E virar aperitivo? Escuta, nós temos que ficar juntos. Se a caverna das várias vozes pudesse aumentar nosso tamanho assim como aumentou as nossas vozes... Atrasá-lo, é isso. Lembra de como seu eco assustou o Petrúquio? Ah, eu me lembro disso. Se levarmos o Garra Vermelho e as bocas nervosas para as cavernas das várias vozes, entramos lá e eles pensarão que nós somos muito mais. E muito maiores. Vamos rugir como se fôssemos grandes e ferozes? Moleza. Moleza pra você. Não se mexam. O Garra Vermelho não pode nos ver se ficarmos parados. É, mas ele ainda pode nos parejar. Olha, estamos pertinho da caverna das várias vozes. Mas se formos até lá, corremos perigo. Talvez ele não me veja. Eu sou pequena. Aúga! 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 É a patassauro, ela conseguiu. Os dentes afiados estão confusos. Agora é a nossa chance. Aúga! 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 Patassauro, seus rugidos estão assustando os dentes afiados. Eu posso ser pequena, mas eu sei fingir que sou grande. Agora nós podemos rugir juntos. Aúga! 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 Tá funcionando? Os pokés nervosos fugiram! Bentu, se você fala a língua dele, diga ao Garra Vermelha pra ir embora, porque nós somos um grande bando e violento! Certo! Somos netos e somos violentos! É, é, é! Carra Vermelha fugiu! Carra Vermelha fugiu! Rápido! Ainda temos que fechar aquele buraco! Certo, pessoal! Mordam o cipó e puxem! Agora que o Garra Vermelha não está aqui, essa será uma ótima caverna. Obrigado por ser tão corajosa, Patassaura. É, e nunca chegaríamos à caverna se não fosse por você. Ser pequeno às vezes é melhor do que falar como se fosse grande. Ah, mas eu sei que eu sempre serei grande aqui. É, é, é! Ah, mas eu sei que é o primeiro dia da época fria, mas... Tem que funcionar, Saura. Se não pegarmos essas árvores doces hoje, elas vão gelar e apodrecer. Tenta, Patassaura. Tô tentando! Eu ajudo! Ainda não alcanço! Vamos precisar do Spora. Vamos lá, pessoal. Vamos procurar o Spora. Spora! Spora! Você disse ao Spora que estaremos aqui, então ele sabe. Às vezes eu me pergunto o que o Spora pensa. Pois é, pois é, pois é. Árvore Estrela Mas... Mas a canção da Árvore Estrela mudou. Tem alguma coisa nova. As novas canções não estão vindo dessas Árvores Estrela. Nada como uma deliciosa Árvore Estrela para começar bem o dia. O Mundo Através dos Olhos do Spora Versão Brasileira Herbert Richards Eu tô quase lá! Esquilo! Alta, quase lá! Vocês estão bem? Tirando o frio, o molhado, a fome e a tristeza, acho que estamos bem. Obrigada. Eu odeio a época fria. Não tem nada de bom nela. Mas e quanto a água doce dura? Água doce dura? O que é isso, senhor nariz bicudo? Ai, que frio. Água doce dura são bolhas doces cobertas por água dura. Puxa vida! Eu nunca ouvi falar disso. Não fico surpreso. Água doce dura só pode ser encontrada no primeiro dia da época fria. É hoje! Aí, a gente podia procurar. Nem percam tempo. Esse negócio de água doce dura é uma bobagem. Não, senhor Três Chifres. Eu lhe garanto que não é bobagem. Ah, é? Se elas existem de verdade, então por que eu não as encontrei? Talvez porque elas sejam difíceis de achar. Não tem graça! Árvore doce! Água doce! Árvore doce! Às vezes acho que o senhor Três Chifres adora discutir. Saura! Little foot! Esses dois também. Que bobagem. Eles estão tão ocupados discutindo que não estão ouvindo a Árvore Estrela cantar. Estou ouvindo a nova canção da Comida Verde de novo. Se é tão difícil achar a água dura, como vamos encontrá-la? Bem, você tem que procurar numa certa montanha além do Vale Encantado. Não é uma jornada fácil. Isso nunca impediu a gente. Mas, para chegar lá, vocês têm que ir até a Árvore de Dois Troncos. Árvore de Dois Troncos? Vire à direita na árvore e vá em direção à montanha direita até chegar à Queda d'água. Queda d'água? Vá por trás da Queda d'água e dê a volta na Grande Pedra para o Cânion do Medo. Cânion do Medo? E depois, vocês terão que chegar lá no topo. Eu? Nem ele mesmo sabe direito onde procurar. Parece mesmo difícil de achar. É verdade, mas eu já ouvi dizer que é a comida mais deliciosa que existe. No começo, ela é gelada e crocante, mas à medida que vai comendo, é suculenta e doce. Oh, parece que é a comida mais deliciosa que eu nunca provei. Se você gosta desse tipo de coisa... Pah! Eu nunca vi esse tipo de coisa. E você pare de contar mentiras para as crianças. Bem, se você não quer acreditar, não acredite. Eu acredito, Sr. Nariz Bicudo. E eu quero tentar achá-las. Se vocês conseguirem me trazer uma água doce e dura, Eu darei para vocês a minha parte de árvores doces. Hã? Se trouxerem uma água doce e dura, Eu darei para vocês todas as árvores doces do Vale Encantado. Todas elas? Bom, eu quero dizer que... Todas as que eu encontrar. Por mim, tudo bem. O que está acontecendo? Estão todos prontos? Estamos! Vamos! Espera aí! Para onde? Vamos! Já sei o que isso significa. Eles já vão para uma aventura, Aventura já vão sim, E já vão para uma aventura, Só que eu não sei porquê. Por que não poder saborear Uma árvore estrela como eu? Estão sempre indo e vindo A subir e a descer. E seja lá o que eles vão fazer, Vai ser perigoso, Isso eu já sei, Mas mesmo assim, Eu sei que vão. Já estão indo para uma aventura, Para isso eu sei muito bem, Já sei o que eu vou fazer, Vou ter que na aventura ir, Também. Até o Spore está disposto a procurar a água dura, É, é, é. Hum, fazer o que? Lá vamos nós. A nova canção da árvore estrela Está cada vez mais alta. Olha, lá está! A árvore de dois troncos! Não é isso. A nova canção da árvore estrela Está vindo de outro lugar. Está vindo lá de cima! Não podemos ir por aqui? Nós vamos por aqui! Nós vamos por aqui! Hum, aí está de novo! Nós vamos por aqui, Spora! Vamos! Vamos! Hum! Spora! As vezes até mesmo um barulhinho faz a água dura E o solo tremerem, Causando um grande deslizamento! Puxa! Vamos ter que passar por trás daquilo ali? Não! Vamos achar o caminho contornando a queda d'água! Não, Petrúcio! O senhor Nariz Bicudo disse que temos que ir por trás da queda d'água! Não! Hum, discutindo de novo! Toda essa névoa! E a queda d'água é tão alta que nem ouço nada! Espora! Espora! Quer por favor parar de andar por aí? Hum! 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 A água estava gelada demais, até mesmo para um nadador! Estava assim, estava assim! Hum! Não foi tão ruim assim, né gente? Só se não foi pra você! Olha! Lá está a grande pedra! O Cânion do Medo fica do outro lado! Cânion do Medo? Petrúcio, é Cânion do Cheiro! Medo, cheiro, que diferença faz? Por que não chamou ele de Cânion do Vento? É aqui, a nova canção da Árvore Estrela, só pode ser por aqui! Não, Petrúcio, o Sr. Maris Picudo disse que temos que ir por... Petrúcio! Olha como o Espora vai! Se ele consegue, a gente também consegue! Tira! A gente só vai saber se tentar! É, vamos lá! Chegamos ao topo! E onde é que está a água doce e dura? Não era pra estar aqui? O Sr. Maris Picudo disse que é muito difícil de achar... Mas, vê, a gente não procurou o suficiente! É, isso! Ou talvez o meu pai tenha razão e ela não exista! De onde está vindo? Que som alto! É como se eu estivesse bem em cima dele! O Sr. Maris Picudo não inventaria! Ela tem que existir! Pessoal! Ela não existe! Existe sim! Não existe! Existe sim! Não existe! Não foi lento demais! Existe sim! Não existe! Existe sim! Está vindo daqui! A nova canção está vindo das frutas cobertas com água dura! A nova canção está vindo das frutas cobertas com água dura! Os outros precisam ver isso! Pessoal! A água dura está rachando! Não existe! Existe sim! Não existe! Existe sim! Calma aí, pessoal! O deslizamento! Calma aí, pessoal! Eu estou indo! Por que isso sempre acontece quando nós saímos para uma aventura? Calma aí, pessoal! Onde eles estão? Espora, é você? Espora Espora Obrigada, espora Aí, não esquece de nós Petrussio, Saura e Littlefoot estão desse lado Não tem graça E então, alguma água torcidura na descida, Littlefoot? Não se afaste, espora Mas se o espora não tivesse se afastado, o deslizamento pegaria ele também E aí, ele não poderia nos salvar Não, não, não Eu acho uma pena que o espora não tenha podido nos salvar da ideia do Littlefoot de achar água doce e dura Mas eu sei onde ela está Não existe! Existe sim! Mais uma briga Que novidade Estou certo, estou de verdade Tem alguma coisa especial no ar Eu quero que cheguemos lá Vamos lá Vamos lá Sigam-me Eu sei o que vocês querem ver Acho que o espora disse Sigam-me Eu não sei quanto a vocês Mas eu vou seguir o espora Seja lá o que for que o espora viu, eu acho que vale a pena ver É, é Mas se tiver outro deslizamento Me esperem Ei! Ah, essa peça se dura Tenta! Hum! É assim que tem que ser Todos nós comendo felizes E não famintos infelizes Vocês encontraram a água doce e dura Eu estou impressionado Nunca teríamos conseguido se não fosse pelo espora Não, não, não É verdade É verdade Obrigado, espora Ah, pronto Aqui está Todas as árvores doces que consegui achar E aquela ali? Petrusso, a gente nem conseguiu pegar Ah, é? Olhem só isso É isso aí, papai Por que foi que você não pensou nisso? Hum... Eu? Acho que eles discutiriam menos se comessem mais Mas é bom que aí sobra mais comida pra mim Sabe, às vezes eu gostaria de ser igualzinho ao espora Eu também, Ruby Eu também, eu também Tchau Tchau